Temos a honra de testemunhar ao lançamento da obra escrita pelo homem que dirigiu a considerada última batalha, o Major Gindarana Reserva, Ternanzo do Salvador no Tumuc, intitulada O Fim da Luta de Libertação Nacional de Moçambique, Operação O Mar. Não iria prosseguir com a minha intervenção sem antes felicitar o General de Tumuc por esta grande façanha Não é comum um General das Armas e um Estratégia de Grilha ser também o ex-escritor. Parabéns, General. O General de Tumuc, usando a caneta e o papel, recuou no tempo para, na qualidade de um narrador-personagem, partilhar com o povo moçambicano vários assuntos relacionados à luta de libertação nacional. Defende, por exemplo, que o povo moçambicano foi vítima de um longo processo de exploração e injustiças coloniais, cujas metamorfoses viriam a criar condições para o nascimento da Frente de Libertação de Moçambique. O autor mostra que, desde sua criação, ao 25 de junho de 1972, o movimento nacionalista soube contornar a diversidades com que se deparava nas várias fases da luta. Neste sentido, o movimento assemelhava-se a um grande rio, cujas correntes se encarregaram de expulgar e atirar para suas margens os distritos que obstruem o seu curso normal. Foram estes obstáculos que estiveram por detrás de algumas deserções, as traições e indecisões, entre outros aspectos negativos que poderiam influenciar negativamente o desfecho da guerra. Para o general Tumuk, foi nesta gama de cenários que se distinguiram os melhores filhos de Moçambique, ao resistirem às tantas adversidades, perigos, sacrifícios e tentações, até ao alcance da nossa liberdade como um povo. A dado momento, o general Tumuk conselha transferir para os moçambicanos o conhecimento que possuem, que mostra como o sonho do extenso Império Colonial Português se desmoronou com o fracasso da Operação Nogordo, orquestrada e conduzida para aniquilar a freirismo numa ápice. A astúcia, a valentia, a bravura e os patriotismos, o patriotismo dos jovens de 25 de setembro, demonstraram o Nogordo que decorreu planeadamente pelo colonialismo português no planeta dos macondas. Com algum detalhe, o general Tumuk explica os contornos de como é que a Frente de Liberação de Moçambique planificou e efetivou aquele que considera o último ataque às posições militares das tropas colombiais portuguesas.